Música Boa tarde aí galerinha do canal que nos acompanha Acabei de chegar aqui em casa, a novidade aqui ó Recebi aqui uma P10, recebi aqui uma bomba para fazer a manutenção Essa máquina está vindo lá da cidade de Saloar Essa máquina está vindo ali do Pernambuco Quando eu verifiquei aqui que eu olhei do meu amigo Alain dos Pio Mandou para nós aí fazer aquela manutenção Fazer aquela check-up na sua bomba Fazer um pulimento de coroa, latra, martelo, ferrolho Ajustar a potência, deixar no VL desejado Beleza Alain? Vai acompanhando aí passo a passo aí ó A manutenção do meu amigo Alain dos Pio aí Confiou no trabalho do camuflagem Oliveira aí ó Quando terminar essa mercadoria Vou colocar aquele adesivo Aquele adesivo só o rei das camuflagens tem Aquele adesivo perfeito De proteção, de camuflagem Vai ficar show, show Vão acompanhando aí a manutenção Que eu vou fazendo passo a passo aí do meu amigo Alain dos Pio Tô fazendo como se fosse minha Assim como eu faço com todos os clientes Eu faço com o maior carinho Aquela manutenção desejada Positivo? Vão acompanhando aí Olha aí galera Olha aí galera Tá aí meus equipamentos Beleza meu parceiros Tá aqui meus equipamentos de trabalho Tá Mini retífica Está aqui a P10 O meu amigo Alain dos Pio Tá aí Origem Vou começar a pegar nela aqui Passo a passo Tá aqui a bomba dele ó Fazer aquela manutenção básica Aquela manutenção Que fique tudo perfeito Beleza meu Meus caboclo testado aí Do meu canal camuflagem Oliveira Acompanha aí meus amigos Primeiro passo aqui ó Tá aqui todos os oringues Que precisar pra troca Toda aqui a nossa ferramenta Primeiro passo Vamos esvaziar a carabina Do meu amigo Alain Segura aí Tiramos fora aqui Tá A mola Ok Vamos colocar uma espécie de tourniquete Eu uso esse pedaço de hipoca aqui ó Parafuso Você coloca dentro E pressiona contra a válvula de disparo Ok E ela vai esvaziar Aí meus amigos Carabina Esvaziando Tá Foi muito rápido Para esvaziar Beleza Esvaziando Agora Vou folgar Vou tirar o Torniquetezinho Tá E vou tirar da coronha agora Para fazer passo a passo Retirando da coronha Fogou esse parafuso Fogou esse outro A carabina já está solta A carabina tirada Estou vendo aqui areia Né Um monte de ponto de ferrugem aqui Tá A carabina está precisando de uma boa manutenção Principalmente polimento e ferrulhos Verifica só vocês Como está ela Ó Ferrugem Aqui a coronha Vamos agora tirar o trilho Tá Nós tiramos o trilho Para tirar o cano Aí eu começo desmontando ela assim Tem gente Tem outras formas de desmontar Mas Não tem problema Deixa que desmontem Montem tudo perfeito Trilho aqui já foi tirado Agora eu vou tirar esse parafusinho aqui Que vocês estão vendo Tá Que é o seguro O cano E essas duas abraçadeiras Vocês podem ver Ó Como está sujo Tá Não tem só essa carabina Eu acho que ele Nunca fez né Comprou nova Acredito que ele Comprou nova Guardada né Nós estamos aqui Para nós Tentar fazer o melhor Vamos agora Fogar as duas Abraçadeiras Esses quatro parafusos Vamos fogar Para nós poder Remover o cano Agora sim Podemos remover o cano Mais segurança né Aí Cano saindo Bastante sujeira né Olha só o transfer dele Removeri o sobre cano Aqui galera Você vê que Pedaços de chumbo né Muito chumbado aqui Olha como está sujo Cano muito sujo Tá Olha só Cano removido agora Agora eu vou tirar Conjunto de gatilho Completo aqui Tá Depois eu parto para O castelo Só é Fogar Esse Fogar esse Fogou Fogou De rosqueou Que isso é rosca Já desistir um do outro Já desliga Esse Desse Esse bicho é rosqueado Aqui dentro Muito prático Onde faz a regulagem do gatilho Ok Já desrosquei Já tirei daqui Já Aqui também Pouco a pouco Desmontando peça Peça por peça Agora sim Saiu fácil Prático Tudo bem Agora vamos para a parte do castelo Para depois Para depois Para a reguladora Aqui galera Vou Estou tirando o castelo Tá Fogar O último parafuso Já está solto Praticamente aqui em cima Para nós tirar o cilindro Da E tirar a reguladora Também Que fica aqui dentro Agora tiramos Olha só galera Quebrou dentro Isso é comum Das pedais Fazer isso Vou tentar remover Ele Para nós colocar outro Melhor Para tirar essa folga Que essa folga Fica batendo aqui Na coronha Aqui tirei agora É comum Muitas vezes A reguladora Ficar aqui dentro Entendeu Muito comum Ela ficar dentro Tá bom E Vou tirar ela agora aqui Separar aqui também Tudo Isso aqui funciona Dessa forma A agulha Que esse martelo Bata em cima Essa mola É pressionada E o ar É liberado Ok Essa mola Vai em cima Da Agulha de disparo Como se chama A válvula de disparo O ar comprimido A reguladora Está aqui Vou tirar ela agora Primeiro vou tirar Esse manômetro Do Cilindro Tá aí Terei agora O Manômetro E vamos começar Agora Para a parte De polimentos E manutenção No geral Beleza De conterrâneos E agora Vou polir A válvula de disparo Que está necessitando Muito mesmo Para que venha fazer A vedação Principal Né Vou polir ela agora Está aqui a retífica Fazer um polimento Ok Mostrando a vocês Passo a passo Vou fazer o polimento Aqui Não há necessidade De lixa Se eu ver Que não ficar 100% Aí vai para Lixa 1200 Mas aqui Só para tirar Corrosão E essa massa Come que É uma maravilha Agora sim galera Vem polir Tem uma Marquinha ali Mas não atrapalha Porque já é em cima No martelo A parte de vedação É essa parte De baixo Então está perfeito Aqui está todas as As peças da carabina Do homem Todas montadas Não vou montar Porque tem alguns ajustes Para fazer Que não dá para montar Agora Agora vou ter esse Esse Está muito feio Na foto Vou polir eles Agora Para depois Não vou montar Essa carabina hoje Tá O cano Ele precisa passar Por alguns processos De limpeza dentro Coroa E culatra Beleza meus amigos O vídeo foi isso aí A manutenção Da P10 Está montando aí É Eu creio que Pela forma Que foi desmontada Dá para vocês perceber Como será a montagem Beleza É Vou fazer esse polimento Agora para vocês Galera As peças aqui Todas bem trabalhadas Trabalhei em todas Olha como a classe ficou Tá Todas bem trabalhadas aqui Olha só Como é que estava O raiamento Dessa carabina E não consegui Deixar ela do jeito Que eu queria Eu estou sem meus Acessórios de polimento Entendeu Malha só Isso interfere Muito na precisão Da carabina Entendeu Eu gosto de colocar Um óleo vegetal Para que venha Soltar a açougueira Porque você passa assim Não solta nada Na carabina Você passa um óleo vegetal O óleo vai trabalhando Vai soltando E você vai limpando Limpando Até secar de tudo Correamento Tem que trabalhar seco Todas as peças aqui Todas bem trabalhadas Agora eu vou Para polimento Do ferrulho Entendeu O cano Terminei agora Vou só fazer Um polimento De culatra E coroa Tirar algumas rebaras Aqui tem muito forte Tá bom Galera Já Ferrulho polido Já montado Eu gosto de usar Uma graxa branca O graxa de silicone Poderia ser útil Mas o graxa de silicone Vai muito rápido Acaba muito rápido Aqui Polidizinho também Já montadinho Vou montando Pouco a pouco A carabina Já montei aqui também Né Quando vai a vara De disparo Já montei aqui também Já no Quando o martelo Bate em cima dela Ela tá aqui O martelo bate Ela abre Vamos montando aí Sistema de gatilho Também montado Né Só suger os parafusinhos Ver se este Pronto Aqui já Ferrulho colocado Transreporto Aqui sem se esqueça São dois o-ring Né Uma Pecinha de tex De Outro chama Nalho Eu gosto de chamar Tecnew Entendeu Galera Vou encerrando aqui Esse vídeo Tá Que a reguladora Dela não está pronta A reguladora dela Dá pra fazer um trabalho Ela não vai estar aqui Mas a carabina Tá quase pronta Só colocou a reguladora Aí E correr por abaixo Valeu galera Vocês que não seguem aí Esse vídeo Eu acho que serve De algumas dicas Pra você Pra vocês todos Eu queria ver o meu alcance Aqui o camuflagem Vai Dar aquela velha dica O que nós não souber Nós vamos procurar Pra ajudar Valeu meus amigos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo